Eu e Nós é uma peça de homenagem à figura da Maria de Lourdes Pintacil. Basicamente é uma peça em pedra, mármore e granito. É uma peça que transmite uma ideia de uma certa robustez. Mas transmite esta ideia do eu e nós, isto é, a Maria de Lourdes Pintacil não dissociava a sua figura de todos nós porque a essência de vida dela foi uma entrega à vida aos outros. Nessa perspectiva a peça é uma homenagem a esta mulher ímpar ao nível das questões que têm a ver com os direitos humanos, os direitos sociais, a emancipação das questões de género, do homem e mulher, as diferenças entre qualquer tipo de ser humano, o respeito pelo ser humano na sua totalidade. No fundo é uma homenagem, mas também tem um caráter pedagógico para qualquer cidadão comum, que é o espaço público também ser um espaço de formação, de informação, e de passarmos a ter no espaço público uma associação direta às figuras que viveram neste lugar. Obrigado.